Olá, turma linda de bonita! Tudo bom com vocês? O passo a passo de hoje vai ser esse lacinho viradinho, uma fofura para aplicação. Ele foi uma sugestão, um pedido de Elie Ziroca Artes maravilhosa da Paraíba. Um beijão para todas as artesãs lindas de bonitas da Paraíba. Obrigada pelo carinho, obrigada por assistirem ao canal. Então vamos para o passo a passo desse lacinho fofo. Hoje é você, tá aí o pedido, ó! Beijão! Nós vamos precisar de um corte de tecido medindo 12 centímetros de largura por 60 centímetros de comprimento. Então nós vamos dobrar ao meio na parte que tem 12 centímetros de largura, pela extensão de 60 centímetros. Ele vai ficar com 6 centímetros após a dobra. Encontrar as pontas, dobrar o meio novamente e para ele ficar com detalhe nas pontas, nós vamos fazer umas marcações, tá? Essa aqui é a parte da dobra do tecido e essa daqui são as partes que estão abertas. Então, a margem de costura que eu vou utilizar é de meio centímetro. Toda a margem para costurar vai ser de meio centímetro. De fora para dentro, eu vou marcar meio centímetro e vou traçar uma diagonal. Vou traçar uma linha aqui na diagonal. De fora para dentro, quatro e meio. Vou marcar marcar essa linha porque eu vou posicionar lá na máquina para vocês verem. A minha agulha vai bater bem aqui nessa marcação de meio centímetro. Vai seguir em cima da linha. Eu marquei com lápis mesmo. Vai seguir em cima da linha. Marcação de um lado. Vou fazer também a marcação na outra ponta. Só que eu vou fazer agora nesse sentido aqui. De fora para dentro, eu vou marcar quatro e meio. Nessa ponta aqui, eu vou marcar meio centímetro. Vou traçar a diagonal, que é por onde vai iniciar a minha costura. No meio aqui do laço, eu vou deixar uma abertura para desvirar. Essa abertura você pode deixar de aproximadamente 10 centímetros, o que fica mais confortável para você. Estou utilizando o acrilão fino para estruturar, porque é uma peça que eu já trabalho, né? Um material que eu já trabalho. Mas você pode utilizar o que você tiver aí para estruturar o seu laço, que é para ele ficar mais gorduchinho. Então, eu cortei o acrilão um pouquinho maior. Vou acomodar minha faixinha aqui em cima e eu já vou passar essa costura com o acrilão, porque aí quando eu desvirar, fica mais fácil, tá? Então, eu acomodei minha peça sobre o acrilão, pego a extensão toda da faixa, processo no início e no final e deixo a largura do ponto pequenininha, aproximadamente dois centímetros, dois centímetros e meio a largura do ponto. Porque como a gente vai refilar, vai cortar, vai desvirar, é legal a largura do ponto tá bem pequenininha para poder não ficar descosturando ou abrindo a costura. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Bom, gente, agora pra fechar essa parte que ficou aberta, se você não quiser rebater a costura na volta toda do lacinho, você fecha com ponto invisível. Aqui no vídeo da necessaire triangular, eu ensinei bem detalhadinho, bem de pertinho, como que a gente fecha a necessaire triangular com ponto invisível. Se há, eu vou rebater a costura na volta todinha do laço. E aí, eu já vou aproveitar e fechar essa abertura por onde nós desviramos. Mas eu aumentei a largura do ponto, tá? Eu passei pra 4, 4 a largura do ponto. Mais na pontinha, pra pegar mesmo, na pontinha pra fechar aquela aberturinha, e ele ficou assim. Encontrei o meio, tá? Vou dobrar as duas pontas dessa forma. Encontrar o meio, essa pontinha tá virada pra cima, a menor pra baixo, tá? O ângulo aqui, ó, essa aqui é minha mão direita. E aí, eu vou trazer aqui para o centro, tá? E vou dar uma viradinha pra que ele fique com esse detalhe viradinho. Aí, você vai definir se você quer o lacinho menor e a ponta maior. Aqui, no caso, a pontinha tá com 6 cm. Você vai ajustando de acordo com o jeitinho que você quer. Peguei a outra pontinha e trouxe. Só que, em vez de fazer isso aqui, eu vou girar, eu vou virar. E aí, ó, passei por cima, tá? E vou acomodar agora aqui do jeitinho que eu quero que fique. Você pode passar por cima, você pode deixar um pouco mais deslocado pra um lado ou pra o outro. É de acordo com o jeitinho que você quer. Tirar o alfinete e pode deixar mais abertinho. Um pouquinho mais se encontrando, transpassando aqui. E vou dar uma ligeira alinhavada aqui, só pra me ajudar a segurar. Tô segurando aqui o laço. Essa aqui é a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente. E agora, eu vou dar... Peguei a linha com a agulha e vou alinhar a válvula. E vou fazer o alinhavada aqui aproximadamente 1 cm. Pra fora, pra dentro. Tá no meio. Importante centralizar. Bom, gente, eu peguei aqui uma tira, um retalhinho de tecido, medindo 10,5 por 5. Dobrei ao meio, tá? Passei com o ferro pra vincar. E eu não vou trazer essa abinha até aqui o final, mas você pode, se você quiser mais fininho. Eu dobrei aqui com cerca de 1 cm. Como se eu fosse fazer a bainha. Tá? Dobrei aqui também. Ele vai se encontrar. E aí, eu vou passar uma costura ali na máquina, pra poder ficar... Garantir que depois, com o tempo, esse acabamento não vá se soltar. Então, eu vou passar uma costurinha na beiradinha, aqui desse lado. E pra fazer um charme ficar igual, eu vou aproveitar e vou passar do outro lado também. Costura passadinha. Agora, a gente vai vir e vai fazer esse acabamento aqui na parte do meio do lacinho. Eu acho interessante você, primeiro, fecha aqui atrás, costura, tá? Você vai vir e vai dar uns pontinhos aqui, fechando. Porque como ele vai ser para aplicação, isso daqui não vai aparecer, né? Esse acabamento aqui não vai aparecer. Então, você vai fechar aqui. Dá uns pontinhos lá atrás, como nos outros vídeos de laço que eu tenho aqui no canal. Eu dou uns pontinhos e essa parte do meio vai ficar enrugadinha. E essa sobrinha aqui já serve pra um outro que a gente for fazer. E aí, você pode deixar ele abertinho assim, acomodando. Eu vou fechar essa perninha aqui. Então, eu aperto um pouco mais. Aqui, eu vou livrar ele da orelhinha. E eu gosto de... Porque essa parte aqui não aparece. Eu vou aplicar e vocês vão ver na semana que vem um charme de peça, onde esse lacinho vai ser aplicado. E vocês vão ver que não aparece. Esse é o mesmo estilo do porta-fraudas, do laço pra almofada de amamentação removível, almofada de laço. Tem várias aplicações, só que é um laço com modelo diferente. Mas o conceito é o mesmo, tá? Então, eu vou apertar essa parte aqui. E aí, ele vai ficar com aquela abertura, né? Das perninhas do laço, vamos chamar assim. Vai ficar mais fechadinho. É uma opção, tá? É uma questão de gosto. Eu gosto assim. E você? Prefere deixar como? Então, você arremata. Agora, você vai ajeitar. E aí, você pode variar. Esse miolinho aqui, você pode fazer só rosa, só branquinho, com outro tecido. Ele ficou aqui. Eu vou pegar desse miolinho até a ponta maior. Ficou com 8 cm. E daqui, dessa parte da orelhinha aqui, para aquela abertura que seria menor, está com 3 cm. Ponta a ponta aqui, 10 cm, aproximadamente. Dessa pontinha aqui da orelhinha, que é o da virada até a outra, 17 cm. Essa ponta aqui, até essa outra aqui, dessa maior, né? 13 cm. Para que você tenha uma ideia da dimensão do tamanho do laço. E aí, você pode variar de acordo com o local e de acordo com a necessidade, né? Onde você for fazer a aplicação. Me conta o que vocês acharam. Sugestões, tá? Meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Então, até a próxima semana. Beijão, pessoal!